Olá, tudo bem? Com você eu espero sinceramente que sim. E o tema deste vídeo é da mais alta importância que vamos falar mais aprofundadamente da seguinte questão. Quase metade dos cadastrados no auxílio emergencial de R$ 600, ou em certos casos R$ 1.200, até agora não receberam o benefício. Milhares estão ainda em análise, muitos tiveram pedido não aprovado, ou seja, negado. Então é um universo de milhões de pessoas. Então, se este assunto te interessa, eu peço a você, deixe aqui o seu joinha, o seu like, o seu curtir. É extremamente importante você deixar aqui o seu gostei, porque isso nos ajuda muito a subir nas buscas do YouTube, e assim, gente, poder ajudar ainda mais e mais pessoas. Peço a você, se inscreva aqui no canal, é de graça. Clique embaixo no vermelhinho em inscrever-se e venha fazer parte dessa grande comunidade aqui no YouTube. Tá bom? Clique aí no sininho para você ser avisado de vídeos novos. E por gentileza, deixe aqui nos comentários do vídeo como que está a sua situação, se você foi aprovado, se foi negado o seu pedido, se ainda está nesta análise eterna, ou se você já recebeu o pagamento das duas parcelas ou só a primeira parcela. Então, conto com você, deixe aqui embaixo os seus comentários, porque é importantíssimo para a gente poder ajudar mais e mais pessoas e te ajudar também em termos de temas de vídeo com base nas suas perguntas, nas suas colocações nos comentários. Beleza? Então, muito bem, sem delongas, vamos aqui para a tela que o tema hoje promete. Hoje é muito importante esse tema aqui, olha, auxílio emergencial, um terço dos cadastrados no benefício ainda não receberam o benefício. Muito bem, olha só, um a cada três brasileiros que requisitou o auxílio emergencial de R$600,00, não recebeu nenhuma parcela do benefício. diz levantamento do Instituto da Folha, divulgado nesta quinta-feira, dia 28, é muito recente, então. Do outro lado, 60% dizem ter recebido ao menos uma parcela aí deste importantíssimo auxílio emergencial, beleza? Então, vamos lá. Muito bem aqui para a gente entender essa história melhor, né? Muito bem, olha só, a pesquisa foi realizada nos dias 25 e 26 de maio, com mais de 2 mil entrevistados, né? A medição mostra que, ao todo, 43% dos brasileiros dizem ter feito o pedido para receber o benefício, certo? Muito bem, entre os mais pobres, com renda familiar de até dois salários mínimos, né? A parcela sobe para 60% desse total, certo? Muito bem, olha só, até a quarta-feira, dia 27, né? A Caixa Econômica Federal, CEF, já havia pago, né? Pago 72,7 bilhões de reais em auxílio emergencial para 57,3 milhões de beneficiários, beleza? Então, ao todo, foram mais de 103,3 milhões de pagamentos, uma vez que muitos beneficiários já começaram a receber a segunda parcela de 600 reais. Olha só a importância desse tema, tá bom? Muito importante aqui para você, né? Muito bem, vamos lá. Olha só. Ainda, né, segundo a Caixa, foram processados, pela data breve, até às 11 horas de terça-feira, 26, né? 101,2 milhões de cadastros, dos quais 59 milhões foram considerados elegíveis, ou seja, para ser aprovado aí no benefício. Destes, 19,2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, 10,5 milhões do Cadastro Único, né? E 29,3 milhões de trabalhadores que se inscreveram por meio do site e do aplicativo do Programa Auxílio Emergencial da Caixa Econômica Federal. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Olha só. Vamos aqui. Olha só, outros 5 milhões de cadastros feitos pelo APP e site estão em reanálise, né? Então, reanálise. A pessoa, então, contestou e está numa segunda análise aqui com relação aí ao auxílio emergencial. E 5,1 milhões ainda passam pela primeira análise para obter aí este importantíssimo benefício, né? Auxílio emergencial, certo? Muito bem. Então, a Caixa Econômica Federal acredita, paga nesta sexta-feira, 29, certo? Os últimos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela para novos aprovados, quanto da segunda para beneficiários do Bolsa Família, certo? Muito bem. Ao todo, o benefício será pago a 2,5 milhões de trabalhadores, segundo o banco, segundo a Caixa Econômica Federal. Muito bem. Então, vamos lá. Evoluir aqui, certo? Muito bem. Na terça, a Caixa Econcluiu os pagamentos da segunda parcela para os beneficiários que receberam a primeira parcela até 30 de abril, certo? Que não fazem parte do programa Bolsa Família. Até quinta-feira, 28, né? No entanto, ainda haviam 10,4 milhões de pedidos de auxílio emergencial aguardando a análise, segundo a Caixa Econômica Federal. Não há previsão de quando essas pessoas irão receber o benefício aí que está nesta fase de análise. Muito bem. Vamos lá aqui avançar, então, certo? Vamos lá. Bom, para os novos aprovados que receberem o primeiro pagamento a partir de 1º de maio, a segunda parcela deve ser creditada, paga, no caso, em um mês, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal. A partir de sábado, dia 30, a Caixa começa a liberar os saques em dinheiro vivo e as transferências para os trabalhadores que receberem a segunda parcela do auxílio emergencial por meio de poupança social digital da Caixa Econômica Federal. Aí vem aquela pergunta, né? Será que essas quase metade dos cadastrados, dos milhões de pessoas que não receberam ainda, é porque está em análise, é porque está difícil de processar tanta gente, ou porque uma grande parte não tem direito a este benefício de auxílio emergencial, ou houve aí muitos problemas no sistema da Dataprev que deixou de fora muita gente. Então, isso tem que ficar muito bem esclarecido, tem que ser divulgado aquela lista com os nomes dos beneficiários para que as pessoas possam identificar e também um fiscalizar o outro para que o destino desses recursos sejam realmente para quem deve e tem direito para receber o benefício auxílio emergencial. E se houve erro aí, ao deixar de fora quem tem direito, deve haver outros meios para a pessoa tornar a pedir o benefício, fazer novo cadastro para que consiga obter o benefício auxílio emergencial, caso, é claro, que preencham os requisitos presentes aí na legislação, nas regras para receber este tão importante benefício auxílio emergencial. Então, se gostou do vídeo, eu peço a você, deixe aí o seu joinha, o seu like, porque é muito importante, minha gente, não custa nada carcar o dedo aí nesse botãozinho aí no gostei, no joinha, isso é importantíssimo, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber notificações e, por favor, deixe nos comentários como que está a sua situação, mas comente mesmo com vontade, porque pode ser tema de um próximo vídeo o que você vai deixar aqui nos comentários do vídeo, beleza? E peço a você, encarecidamente, não custa nada também, compartilhe este vídeo com mais pessoas, com os amigos, com os inimigos também, por que não? Nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, isto é muito importante para que outras pessoas também tomem conhecimento deste tema, deste conteúdo, deste vídeo, para que nós possamos ajudar mais e mais pessoas. Conto com você, fique com Deus, muito sucesso e muita prosperidade para você e nós vemos logo mais em mais vídeos imperdíveis aqui no canal, sempre com um tema importante de interesse social e muito recente do dia, porque você merece ficar muito bem informado, beleza? Te espero aqui, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!